A modalidade IAD veio para modificar a minha vida. Hoje eu estudo no momento em que eu tenho um tempo disponível. Hoje pode ser que lá por duas, três horas da manhã eu resolva estudar. Lá está a matéria disponível para que eu estude. Eu sei que muito depende do meu estudo, mas depende também do apoio recebido dos meus tutores, dos meus colegas e dos meus professores. Eu recomendo, eu apoio e digo para você, venha você também para a modalidade IAD.